Se você chegou aqui nessa página, é porque você quer se livrar das cifras. Vamos parar de tocar olhando pro celular, olhando pra tablet, acompanhando através daquele papel. Eu vou te ensinar a você tocar de ouvidos. Sabe por que eu vou te ensinar? Porque eu tenho 11 anos de experiência na música e tenho 5 anos já dando aula online e ajudando pessoas com a sua dificuldade. Pessoas que não conseguem tocar de ouvidos, pessoas que não sabem sobre o campo harmônico maior ou menor. Pessoas que quando alguém puxa uma música, não sabem acompanhar você que tá ouvindo. E provavelmente você não sabe acompanhar alguém cantando. Você tem que ficar estudando várias e várias vezes. Travar ali os acordes. Não, eu vou te ensinar. Pra você tocar a mesma música em várias tonalidades, você vai aprender tudo passo a passo. Dentro do meu curso Toca de Ouvido, você vai aprender sobre intervalo, formação de acorde. Você vai aprender também sobre campo harmônico maior e menor. Campo harmônico não é ficar ali decorando várias acordes. Não, é entender como é que funciona. Eu vou pegar em sua mão e vou te ajudar. Sabe por que eu te falo isso? Porque eu já ajudei mais de centenas de pessoas a desenvolver a percepção musical e parar de usar cifra. Esse é o intuito. É que você pare de usar cifra e aprenda a tocar de ouvido. Assiste até o final e você vai entender. Já fui muito ruim com o meu ouvido musical. Já passei muita vergonha. E o que me fez evoluir foi entender que tocar de ouvido não é um dom. Eu pensava que era dom. Eu achava, ah, se aquele cara toca, aquela pessoa que tá tocando de ouvido ali é um dom. Não. Tem um passo a passo. Eu demorei muito pra seguir esse passo a passo. Eu demorei mais de anos pra conseguir tocar de ouvido. Só que eu percebi e entendi a lógica, o atalho pra você desenvolver seu ouvido musical. E eu te faço o desafio de 30 dias. Em um mês, você vai tocar de ouvido. Sabe como é que você vai desenvolver seu ouvido musical? Com o meu acompanhamento pessoal. De bônus, você vai ter 30 dias com o meu acompanhamento passo a passo pra te ajudar no meu WhatsApp pessoal. E fora isso, você vai ter um curso completo de harmonia. Imagina você aprender acorde sofisticado, rearmonizações de bônus. Você vai aprender a tocar de ouvido e ainda vai harmonizar suas músicas. Aprender inversões de acorde. Aprender melodias e harmonias diferentes pra você aplicar na sua música. Então vem comigo, vem tocar de ouvido. Eu te espero do outro lado. Tem um botão aí embaixo pra você clicar e comprar esse curso muito top. Gente, você pode dividir em 12 vezes no Pix. Mano, tá muito acessível. Eu não sei como é que você não clicou ainda. Corre lá agora e eu te espero do outro lado. E você vai aprender a tocar de ouvido. Vamos se libertar da cifra de uma vez por todas? Clica no link e te espero do outro lado. Link agora na descrição e no comentário fixado. Corre lá e adquira esse curso top. Corre lá e adquira esse curso. Corre lá e adquira esse curso. O que é isso?